Música Esse é o primeiro cultivo numa área de pastagem degradada recuperada para a agricultura. É um consórcio de espécies vegetais plantado no mês de abril, contendo por ordem de prevalência trigo murisco, aveia preta, ruzizienses, tremoço branco e girassol. Esse cultivo foi implantado logo após a correção e nivelamento do terreno. Está hoje aos 70 dias do plantio, com todo esse vigor. Se vê claramente a predominância do trigo murisco, favorecido pelo ambiente agradável, temperatura amena, sem restrição hídrica, é uma planta bastante exigente nesse aspecto, mas favorecida, em detrimento das demais, pela condição química do solo, como é uma área que veio de pastagem, praticamente sem fósforo disponível. O trigo murisco, sabidamente, é uma planta que tolera essa condição de baixo fósforo e desenvolve muito bem nessa condição, o que fica bem evidente aqui. Diferente da maior parte dos ambientes de produção onde ocorrem geadas, as geadas são desfavoráveis e comprometem, inclusive, o resultado da agricultura, nesse caso, especificamente, a geada é um fenômeno que traria benefícios ao equilíbrio do consórcio. Ela, inclusive, é esperada desde a implantação e ela vai contribuir, equilibrando o consórcio pela eliminação desse trigo murisco que está dominando as demais espécies. Além do trigo murisco, também vai queimar arusizenses, obviamente, mas como ela já passou do perfilhamento, já está com 70 dias da implantação, o que se espera é que, no aumento da temperatura e retomada das chuvas nos meses de agosto e setembro, ela rebrote e reestabeleça. Esse talhão é uma exceção porque ela foi transformada para a agricultura, mas não vai receber a agricultura pelos próximos dois anos, vai permanecer em pastagem. Nesse tempo, o que a gente espera é uma reestruturação, além do tempo da correção da reação química da calagem, uma reestruturação física e condicionamento biológico, para receber, sim, aí então, um cultivo exigente, como a soja ou milho, em agricultura com sistema plantio direto, sem necessidade de um novo revolvimento do solo.